O programa Luz para Todos foi prorrogado até dezembro de 2018 com o objetivo de levar energia elétrica a 228 mil famílias de áreas rurais. A prorrogação já foi publicada no Diário Oficial da União e de acordo com o Ministério de Minas e Energia que coordena o programa federal, o Luz para Todos atendeu até novembro do ano passado aproximadamente 3 milhões e 100 mil famílias, beneficiando mais de 15 milhões de pessoas. O programa, criado em 2003, vai receber investimentos da ordem de 22 bilhões e 700 milhões de reais, sendo que o governo federal vai investir 16 bilhões e 800 milhões de reais. Para mais informações, acesse o site do programa Luz para Todos. De Brasília, Daniela Almeida.